E aí, rapaziada, tranquilo, estamos começando aquele vídeo monstro, e hoje aí estamos com o tiozão, já tá no kit, ó, camiseta florida, tatuagem, ó, o Juliette, bonezinho, mano, o que que a gente vai fazer hoje, nós estamos aqui na mansão do Neymar, aqui na prova, vou mostrar pra vocês, e vamos fazer o que, nós vamos lá na favela do Paraisópolis, que está tendo um pancadão nervoso lá, e vamos de XRE de chavada, moleque, eu vou mostrar pra vocês aí, ó, Ó, tiozinho é zica, filho, bichão aqui mora no bairro de gringo, mas tá ligando, rapaziada, o baile, filho, o baile é pra todo mundo, mano, todo mundo quer encostar, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês a casa, tá tudo apagado, porque apaguei tudo já, dá pra poder sair, mano, ó, se liga, a casa, ó, tá vendo, no meio do mar o negócio é pancada, pesado, deixa eu só olhar aqui no... Ó, vinte e três e meia, onze e meia, pronto, acho que vai dar chegar a hora já, às meia-noite, alguma coisa, aí já dá pra nós ir... pegar a parte melhor do pancadão, mano, vamos lá, então, deixa eu mostrar pra vocês a nossa XRE, mano, acho que vocês já viram ela já, só que eu voltei, acho que eu tava voltando no... do bailão, olha aí, ó, a brabona. Cê é louca essa aqui, rapaziada, dá uma liga, ó, o rocão, cê é doido, mano, ó, o xenonzão, ó, aqui, ó, botou com a capacete, o coquinho tá ligado, né, ó, só o cano berra demais, mano, eu quero colar no paraisópolis assim, mano, desse jeito mesmo. Vamos lá, ó, a noite tá favorável, tá tranquilo. Tiozão saindo de casa, de boa, mandar vários raspões lá, fio. Lá, lá não vai desenrolar, hein, rapaziada, lá o negócio vai ser doido. Deixa eu mandar o grau, vai, tiozão, manda. Calma aí, aí, foi, ó. Só no pipoco, fio, vai. Opa, ó, vou até lá cima, vou pegar a avenida todinha no grau, mano. Ó a velocidade, mano, cê é doido, velho. Nós já estamos quase chegando já na cidade e tem duas favelas do lado, moleque, tem a do Jardim Ângela e tem a do Paraisópolis, mano. É uma coçada com a outra, mano, vou mostrar pra vocês aí, ó. Mas lá do Jardim Ângela acho que não vai ter nada não, rapaziada, acho que vai tá berrado. Mas a do Paraisópolis, vixe, lá tem pancadão direto, direto, velho. Ah, por enquanto aqui nem troubamos nenhuma viatura, por enquanto tá de boa. Ó o rolezinho noturno, noturno é o que mais chama. Cê é doido, essa XRE tá andando, viu? Ó o túnel, ó. Mandar, ó, chamar no corte e no pipoco, ó. Opa. Cê é doido, os outros desenrolam demais, velho, na XRE. Rapaz, olha. Vamos colar aqui, ó. Então, rapaziada, quero falar pra vocês aí, nós vamos iniciar o nosso canal de vlog agora. Eu vou postar tudo lá, sobre o pó, enfim, coisa da Sária também. E eu vou deixar nos comentários, rapaziada, que vai tá no vídeo aí, beleza? Vocês se inscrevam lá, que eu acho que amanhã eu já vou tá postando pra vocês novidade lá, beleza? Então, mano, o negócio é o seguinte. Sexta-feira, aquele peãozinho monstro, aquele peãozinho maroto. Errei o lugar aqui, ó. Aí, agora foi certo, mano. Ó o pipoco. É, só o cano, filha, é pipoco direto, mano, ó. Acelerei, ó, parei, ó, deu pipoco, ó, de novo, ó. Tá vendo? Não toma pipoco nas orelhas, filha. Deixa eu ir lá no Paraisópolis, o negócio vai ferver, mano. Vocês vão ver, dá uma liga. Já estamos quase chegando já. O primeiro é mostrar pra vocês a outra favela. E eu só vou encostar só, só vou dar um 360. E depois eu vou voltar pra casa. Ó lá, ó, ele ali, ó. O Paraisópolis já é do outro lado, mano. Tá pra aqui, logo a base, mano. E aí, só o cano. É doido. Até acelerar pouquinho, mano. Vamos lá encostar aqui no... Oxe, eu vou as moinhas aqui, velho. Deitado. As ideias. Deixa eu ver. As ideias. Boa. Ah, Juju. Estralando. Cadê? É aqui, ó. Aqui não vai ter nada não, mano. Eu tô com certeza já. E tá por uns caras. E tá por uns caras. Tá por uns caras, mano. Eu meti um tiro ali que eu nem vi, velho. Aqui, rapaziada, ó. Morro do índio. Morro do índio aqui não tá pegando nada. Eu falei pra vocês... O balizão, ó. Sempre fica por aqui, ó. Ixi, aqui hoje não tá pegando nada. Ó, hoje tá zoado. Então, já vou pegar. Vou meter em marcha já. Pra lá. E... É onde tá estralando, né? Eu acho que tá estralando. Deixa eu ver aqui no celular. 1h42, velho. Meu Deus do céu, mano. Tão mais do que atrasado já. Cadê, meu filho? Olha lá, ó. Lá de cima, filho. Do morrão também. Dá pra ver certinho, velho. Certinho. Ó, entendeu? Tapou, velho. Olha os caras, velho. Os caras tão tumultuando lá, não. Só lá, ó. Dá pra ver aqui de longe já, mano. Também. Pegando aqui, ó. Aê, moleque. Tamo chegando, rapaziada. Ó, dá pra ver aqui a favela todinha, ó. Tá vendo lá, ó. Ó o morro do índio aqui. E aqui o Paraisópolis. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Tá aqui. Uns carros subindo pra lá já, ó. Os caras nem sobem, filho. Tá ligado como é que é aqui, né, rapaziada? Chegamos. Tem que ver onde que é mais ou menos aqui, não. É por acá, ó. É aqui, ó. Acho que é subindo lá em cima, mano. Tá tendo uns barzinhos abertos, ó. Vamos subindo lá, velho. Aqui, a decidona que eu falei pra vocês, ó. A decidona é monstra, monstra demais. Ó, o bailão é aqui, ó. Na quadrinha, ó. Na quadrinha. Olha lá o negócio estralando, filho. Olha o chicote estralando. Na quadrinha mesmo, cê é louco. Olha. Olha o pessoal aqui, mano. Nossa xrzona. Olha o pessoal tudo aqui, ó. Que tem uma vinginha aqui, ó. O pessoal encosta tudo, mano. Aí, ó. Vai ver. Aqui eu acho que nem como passar de moto, mano. Olha os carros, velho. Colocar a câmera aqui, ó. Vocês vão ver um pouco que o vermelho é a causa da lente do Juliette, mano. No lente dozão. Ó. Certo. Doido, mano. Mano, qual que você é que ganha no rato? Eu achei ainda que é a Megane, mano. Qual que vocês acham que toca mais aí? Ó, mano. A favela aqui, ó. Os pessoal encostam até de bike, mano. De bike, ó. Pra vocês terem ideia. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó lá, ó. Vem no morro mesmo, mano. Lá em cima. Ainda tem mais pra cima ainda. Ó. Tá vendo? Os pessoal de bike e tudo, mano. Os cara é doido. Ó, quer ver aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um morro aqui subindo aqui. A vinha do bike lá em cima. Ó. Tem essa desse daqui também. Dá pra chamar nos graus. Ó. Tá vendo? Oxe. Aqui, negócio estrala. Estrala mesmo, rapaziada. Vamos mandar uns graus, hein? Vamos mandar um 360 aqui. Deixa eu se eu consigo mandar aqui. Mandar um borrachão. Muito mutual. Você não pode furar o pneu, velho. Mandar um pipoco. Ó o pipoco. É doido, velho. E o pancadão estralando, moleque. Cadê? Deixa eu ver o que você faz aqui. Opa, rasparam, ó. Cadê? Vou mandar mandando, hein? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Jogando aqui, ó. Descendo para as alpes, como? No lugar daquele... Ó a lombada, ó. Passando devagarzinho. Cheio de carro na rua, mano. Ó lá. Falei pra vocês que dá pra ver lá do outro lado o borro do índio. Ó. Ó, raspão. Mandando raspão. Todo mundo está aqui na favela, filho. Ó. Vamos subir lá em cima, lá, mano. Vamos ver se está tendo mais pancadão. Acho que pra cá não está tendo, não. Acho que aqui dá pra ver aqui de cima, ó. Deixa eu ver. Quer ver, ó. Tá vendo? É lá embaixo, velho. O pacadão aqui embaixo. Vamos coçar pra lá de novo. Vamos voltar aqui. Vou voltar como? Vou voltar no grau, mano. Eita, nós. Acho que aqui dá, ó. Aqui tem um bequinho, ó. Tem um bequinho que dá suado. Aí, ó. Vamos ver, rapazinha. Vamos curtir então um pouquinho, então. Vamos ver como toca mais. E aí, ó. E aí, ó. Aí, ó. É mano, aqui o negócio, já está até amanhecendo vei, amanhecendo já no paraíso, você é louco. O que não vai fazer, eu já vou sair fora já, porque eu sei que aqui não entra polícia de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu já vou pegar e metendo macho já, já está amanhecendo já, está vendo, vamos sair fora já, eita pô, foi o tiozinho, o tiozinho quer chamar para o rolo, meter macha, chamar como? No grau, tumultuar mesmo, salvamos, ó, tumultuar com os bodes. Alombado, ó, aqui é a saída mesmo, ó, já está amanhecendo mesmo, você é louco, deixa eu ver, onde é que sai aqui mesmo, aqui ó, já vai até chover parece, mano, olha o barulho, você é louco, acho que não, opa, ó, chamar ou não como, vai brincando, ó, aí, carro fechou, você é doido, mano, então chama, é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aquele like maroto, não se esqueça de ver nosso canal, e também não se esqueça de se inscrever no nosso segundo canal de vlog, que está na descrição do vídeo, descrição não, nos comentários, né, beleza rapaziada, também tem nosso Instagram que está nos comentários do vídeo, rapaziada, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fui!